Pois é, vou se acompanhando essa série especial Descobrindo o Cone Sul junto comigo nos estados, a região sul do Brasil, Santa Catarina, Paraná e também no Paraguai e na Argentina. Gente, muitas cidades bacanas estamos passando e para mim é um prazer muito grande ter você na nossa companhia. Estamos aqui em Balneário Camboriú, estou no hotel e convido vocês a fazerem um passeio junto comigo agora na noite de Balneário Camboriú. Uma cidade de altíssimo IDH, índice de desenvolvimento humano e que propaga a qualidade de vida como um dos atrativos para atrair tantos visitantes e moradores também. Mas será que Balneário Camboriú é realmente uma cidade segura? Como será que é a mobilidade urbana aqui? Tem um detalhe que me chamou muito a atenção, a utilização de patinetes e também motos elétricas, as chamadas scooters pelas ruas de Balneário. Muita gente utilizando esses veículos elétricos silenciosos de forma massificada pelas ruas, crianças, adultos, adolescentes, idosos, todo mundo das mais variadas faixas etárias e também das camadas sociais. Afinal, isso ajuda ou não na mobilidade urbana? E segurança? Será que Balneário é realmente uma cidade segura? Quais foram as minhas impressões? No final do vídeo eu vou contar tudo para vocês, mas agora a gente vai fazer um teste real de segurança e mobilidade nas ruas de Balneário Camboriú. Já é quase uma hora da manhã e eu vou sair aqui do hotel de onde estou hospedado, inclusive meus agradecimentos ao Hotel das Américas, e vou sair pelas ruas de Balneário. Vou fazer uso dos patinetes elétricos através do aplicativo que baixei no meu celular. Então vamos comigo porque as ruas de Balneário Camboriú nos esperam. Vem! E vamos juntos dar um passeio noturno em Balneário Camboriú? Vamos avaliar a cidade com relação à segurança e mobilidade. Experimentar esse meio de transporte que é muito utilizado por aqui. E seguimos pelas ruas de Balneário Camboriú, a procura dos patinetes elétricos que fazem o maior sucesso aqui, né gente? Muito utilizados na questão da mobilidade urbana. As pessoas realmente aderiram, o morador faz uso, isso acaba meio que contribuindo para a diminuição do congestionamento nas ruas, né? Tendo em vista que Balneário é uma cidade com a área reduzida, né? E por isso, inclusive, que cresce tanto para o alto. Vejam que luxo essas calçadas e essa tranquilidade que eu estou aqui nas ruas em plena madrugada. Muito obrigado. E vamos ao teste. Os patinetes estão espalhados por toda a cidade, geralmente assim, nas esquinas. Basta escolher um, abrir o aplicativo, escanear o código e já temos o patinete liberado para uso. Muito gostoso. Muito gostoso. Uma maravilha. Super fácil de guiar. Leve. Zero barulho. Zero fumaça. Ágil. Mas, logo de cara, são poucas cidades que oferecem estrutura para um sistema desse. São necessárias ruas, ciclovias e calçadas extremamente boas e niveladas. Padronizadas. Ai, Balneário dá realmente um show nesse quesito. Por questões de segurança, o patinete elétrico atinge uma velocidade máxima de 20 km por hora nas ciclovias. Sendo que nas ruas o limite é de 15 km por hora. E em áreas com grande aglomeração de pessoas, reduz ainda mais para 6 km por hora. O próprio equipamento identifica a área por onde está passando e regula a velocidade automaticamente. Já tem uns dias que estou por aqui e a segurança foi uma das coisas que me chamaram a atenção. Estive várias noites caminhando pelo calçadão com total tranquilidade. Seria tão bom, gente, que em toda a cidade do Brasil a gente sentisse realmente essa tranquilidade que estou sentindo agora. Mas a cerejinha do bolo, ozinho gostoso, gente. Confesso que tenho sofrido aqui com o calor na região sul, mas hoje está uma temperatura tão gostosa. Vejam no final da avenida aquele detalhe. Um dos pontos turísticos aqui de Balneário, o Cristo Luz. É uma cidade curiosa. Digo isso porque é relativamente pequena. Porém, possui uma alta taxa de milionários e pessoas de alta renda. O que dá a sensação de estarmos numa grande metrópole de primeiro mundo. Eu falo melhor sobre isso, sobre Balneário Camboriú em geral, em outro vídeo aqui no nosso canal. Ah, detalhe, tem outro vídeo aqui no canal onde eu converso com duas ilustres moradoras da cidade. A romana e a Miss Balneário Camboriú, Ana Júlia. Elas revelam a verdade de como é viver aqui, para ricos e para pobres. Mas, será que existem pobres aqui? Bom, elas contam tudo isso para a gente. E aí, gostaram do meu passeio na madrugada pelas ruas de Balneário Camboriú? Eu simplesmente adorei, cada vez mais encantado por essa cidade. Gente, são quase três horas da madrugada, eu aqui na Avenida Brasil, de volta para o meu hotel. E falando para vocês, conforme prometido, segurança da cidade aprovada. Mobilidade urbana, aprovada. Os patinetes elétricos realmente funcionam de uma maneira espetacular. Muito funcional, moderna, ágil, porém, não tão barata. São vários planos de pagamento que existem disponíveis no aplicativo. Eu optei por pagar uma taxa, como se fosse uma assinatura mensal, de R$ 9,90. E com essa assinatura, digamos, eu não preciso pagar uma taxa que existe em todo momento que eu pegar um patinete para usar. A partir daí, então, cada minuto sai a R$ 0,90. Gente, em poucos minutos de uso, chegamos a quase R$ 100,00, eu e o meu cinegrafista. Ou seja, é uma boa opção de mobilidade, com certeza, fácil, tranquila, rápida, com energia limpa, por que não dizer, porém, não tão barata. Então é isso, Balneário Camboriú, sempre surpreendendo. Uma cidade, na verdade, para gente rica, que tem condições. Uma cidade que funciona, porém, longe de ser uma cidade acessível a qualquer pessoa. Espero que tenham gostado. Não esqueça, assista, curta e compartilhe os nossos outros vídeos dentro da série Descobrindo o Cone Sul e, claro, todos os outros vídeos do nosso canal. Para mim, foi muito importante ter você aqui comigo. Não esqueça também, quer se tornar um descobridor e junto comigo descobrimos grandes coisas da vida? Muito simples, tem a tecla aí na própria plataforma do YouTube Seja Membro, você vai contribuir e ter alguns benefícios aqui no canal. Ou então, se puder, passa um pix aí para a gente, para que possamos fazer um trabalho cada vez melhor. E não esqueça, nos vemos no próximo vídeo, ainda dentro da série Descobrindo o Cone Sul. Nos vemos. Valeu! Curti mais um pouquinho aqui de Balneário. Valeu!